Pessoal, um minuto sobre meu plano de governo. Hoje vamos falar sobre os professores. Durante estes últimos quatro anos, os professores têm passado por grandes dificuldades. Ao invés de serem valorizados pelo seu trabalho, muitas vezes são humilhados e perseguidos pelo atual gestor. Vivem sobre o clima de terror, provocado pelos indicados políticos que trabalham como uma milícia para pôr em prática a cartilha do prefeito. Temos que mudar de uma vez essa realidade. No meu governo, iremos atender duas antigas reivindicações dos professores, o plano de carreira e a equiparação salarial para os contratados. Aos professores, eu garanto a realização de concurso público a fim de dar estabilidade e acabar de uma vez com a perseguição sobre a categoria. Vamos trabalhar para implantar uma gestão democrática. Nosso primeiro passo será a realização da eleição do diretor e vice-diretor das unidades escolares. Temos que ter uma educação pública de qualidade. Essa será a minha única exigência. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Agora é Junior Marabá e Felipe Fernandes. Agora é 25.